Gente, eu vim corrigir uma coisa, tá bom? O dia do resultado do concurso não vai ser no dia 29, vai ser no dia 2, tá bom? No dia 2 de maio, ok? Não vai ser no dia 29, vai ser no dia 2, ok? Mas então, gente, eu queria corrigir isso aí, que o concurso vai ser no dia 2 apenas, tá bom? Foi um erro meu aí, peço desculpas.